Elas tão de boca louca, tão querendo se juntar, se prepara, hoje é o dia Elas, elas tão de boca louca, tão querendo se juntar, se prepara, hoje é o dia Vem me amar, vem me amar, daquele jeito gostoso Vem me amar, vem me amar, aqui no baile funk Vou te levar pro cantinho Vem me amar, vem me amar, daquele jeitinho gostoso Vem me amar, vem me amar, aqui no baile funk Vou te levar pro cantinho, e quando chegar lá Vem me amar, vem me amar, no talentinho 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Elas tão de boca louca Tão querendo se juntar Se prepara, hoje é o dia Elas, elas tão de boca louca Tão querendo se juntar Se prepara, hoje é o dia Vamos se juntar nós três e tacar, tacar Cara é só novinha Aqui no Baile Funk Vou te levar pro cantinho Vem me amar, vem me amar Daquele jeitinho gostoso Vem me amar, vem me amar Aqui no baile funk, vou te levar pro cantinho Vem me amar, vem me amar, daquele jeitinho gostoso Vem me amar, vem me amar, aqui no baile funk Vou te levar pro cantinho, e quando chegar lá Vem me amar, vem me amar, no talentinho 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 Tchau, 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 tchau.